E o primeiro equipamento com o Harmony OS, o novo sistema operativo da Huawei, é um relógio inteligente, mais concretamente o Huawei Watch 3. Eu já o tenho no pulso e é dele que vou falar nos próximos minutos. Olá, o meu nome é Rui Tocayana, bem-vindo ao Isto é Ligado, o meu canal aqui no YouTube. Se ainda não o subscreveu, está na hora de o fazer. Aqui o que há é tecnologia acabada de lançar. E aliás, isto é tão verdade que há dois dados que eu devo desde já admitir que desconheço acerca deste bichinho. No momento em que eu estou a gravar este vídeo, este relógio ainda não foi anunciado oficialmente pela Huawei. Ainda é segredo. Portanto, eu não sei quando é que vai ser posto à venda e também não sei qual o preço. Mal eu tenho essa informação, eu vou deixá-la aqui em baixo na descrição deste vídeo. Portanto, clique em mostrar mais não só para ver os preços a que estes bichinhos vão ser postos à venda, mas também outras informações que entretanto surgirem e que eu não tenho neste momento. Mas então, e antes de mais nada, sobre o relógio. Para mim, a grande novidade trazida por este Watch 3 é que ele tem um eSIM, ou seja, podemos configurá-lo e sair de casa apenas com o relógio que podemos na mesma receber e fazer chamadas telefónicas com ele, mesmo se nos esquecermos do telefone em casa. Atenção, se tiver o telefone ao pé de si, o relógio dá sempre para atender e fazer telefonema, mas aquilo que o iSIM permite é, digamos, um passo em frente. É não ter o telefone e, mesmo assim, conseguir fazer e receber chamadas e é muito fixe. Outra grande novidade é este botão lateral que gira e permite navegar por entre as várias funcionalidades do relógio. Francamente, eu não vejo aqui um enorme ganho, mas naqueles dias em que está muito frio, escusamos de estar a tirar as luvas para mexer no ecrã, não, podemos interagir com o relógio apenas através deste botão. Ah, e é verdade, quando eu falo em novidades trazidas por este relógio, estou, evidentemente, a compará-lo com a sua geração anterior, o Huawei Watch GT2. Mas então, outra grande novidade trazida por este relógio é a medição da temperatura da pele do utilizador durante 24 horas por dia. Convenhamos que também não é por aqui que ele vai ganhar um prémio. É um dos poucos relógios com essa função, é verdade, mas eu não acho que ela seja determinante. E eu quero sublinhar isto, estou a falar da temperatura da pele e não propriamente da temperatura corporal. E sublinho isto porque a temperatura da nossa pele é sempre mais baixa do que a temperatura corporal, aquela que nos diz se estamos com febre ou não. Portanto, se olhar para o relógio e se ele lhe disser que está com 32 graus e meio, não se assuste, é a temperatura da sua pele e não a temperatura corporal. Seja como for, eu não consegui ativar isto. Penso que deve ser uma questão de desatualização do software. Esta também é uma unidade de teste, portanto, nem tudo está ainda afinado a 100%. Mas, repito, as unidades que estiverem à venda aqui na Europa, não aquelas que se mandam a vida a China, isso já é outra coisa e eu não recomendo. Aquelas que estiverem à venda aqui na Europa, essas funcionarão sem qualquer problema. Mas pronto, quanto a grandes novidades trazidas pelo hardware, estamos falados, penso eu. Claro que falta falar do Harmony OS, mas isso é software e eu já lá vou. Quanto ao aspecto, ele é muito bonito, o mostrador é circular, obviamente. As laterais do ecrã são arredondadas. Pena é que a margem, a moldura à volta do ecrã seja tão larga. A Huawei argumenta que ela é fina e comparada com outros smartwatches até pode ser, mas eu confesso que estava à espera de algo ainda melhor. O ecrã é amoled de 1,43 polegadas de diâmetro e é muito detalhado. E já agora são alguns dados rápidos. Ele faz a monitorização 24 horas por dia, tanto dos batimentos cardíacos como do stress, da atividade física, do sono e também do nível de oxigênio no sangue, o célebre SpO2. Ele é ainda capaz de monitorizar 100 atividades físicas diferentes. Algumas, francamente, não lembram ao diabo. Dessas, apenas 17 são mesmo acompanhadas ao pormenor. E penso que são 6 aquelas que ele deteta automaticamente. Se formos andar, por exemplo, se estivermos a andar durante algum tempo, a dada altura ele pergunta-nos, olha lá, não estás numa caminhada, não é melhor marcar isto aqui no relógio e nós só temos que dar um ok e pronto, continuar. Quanto ao Harmony OS, eu penso que para já devo lembrar como é que tudo isto surgiu. Se bem se se recordam, há um, dois anos o presidente norte-americano, Donald Trump, rompeu com a Huawei e proibiu a empresa chinesa de negociar, pura e simplesmente, com companhias norte-americanas. Uma delas é a Google, que faz o Android. E sem poder tirar partido de algumas funcionalidades do Android, a Huawei resolveu pegar nele e transformá-lo no Harmony OS. É um sistema operativo que pode ser aplicado a telefones, a tablets, mas também a coisas como relógios inteligentes e ainda outros equipamentos. No entanto, o que se passa é que, pelo menos à primeira vista, nos relógios pouco ou nada mudou. E mesmo noutros dispositivos, porque eu devo admitir que já o vi num tablet e também não vejo ali uma diferença louca face ao Android. Mas bom, neste Huawei Watch 3, a primeira grande novidade trazida pela inclusão do Harmony OS é que, se dermos um toque neste botão de cima, temos acesso a uma grelha com apps, com todas as apps que estão no telefone. Uma dessas apps chama-se App Gallery. E sim, este telefone permite que instalemos outras aplicações nele que não aquelas que já vinham de origem. Repito, sim, dá para instalar apps neste Huawei Watch 3. Agora, encontrar aplicações que tenham realmente algum tipo de utilidade, eu tive algumas dificuldades. Sublinha que isto é tudo muito recente. Na verdade, este relógio ainda nem sequer está à venda. Portanto, também é natural que, no início, como em todos os outros sistemas operativos, seja difícil encontrar aplicações. Vou aí terminar com uma preocupação que está relacionada com a autonomia. Eu não sei se foi apenas por causa da inclusão do eSIM, do Wi-Fi ou de algum novo sensor, mas com tudo isto ligado, a autonomia não passa dos três dias. Seja como for, isto também pode derivar de ser um novo sistema operativo que ainda não está otimizado para poupar bateria. Mas a verdade é que não parece. Parece ser mais uma questão de hardware. E por isso mesmo, o que vale é que há um modo ultra que, desligando algumas destas coisas, mas não aquilo que é essencial, e permite, diz a Huawei, mesmo num cenário de utilização normal, com exercício físico, com as notificações ativas, fazendo chamadas via Bluetooth, evidentemente, bom, é um modo que permite ter tudo isto ativo e também ter uma autonomia que chega às duas semanas, diz a Huawei. Eu penso que a realidade andará mais pelos dez dias do que outra coisa. De resto, repito que é um relógio muito bonito e confortável, com funcionalidades que são muito bem-vindas. Lamento é que não seja ainda possível responder a SMSs ou a mensagens WhatsApp, por exemplo, diretamente a partir do relógio. Preocupa-me, a autonomia e as aplicações compatíveis com o Harmony OS no relógio são ainda muito, muito poucas. Só o tempo dirá como é que tudo isto irá evoluir. Eu recordo que o antecessor, que é o Huawei Watch GT2, é um smartwatch muito e sim bom, principalmente tendo em conta o preço. E atenção, que a Huawei se prepara também para lançar este Watch 3, mas na versão Pro, que é feita em materiais ainda melhores e tem também uma autonomia superior. No entanto, é mais caro e mais pesado que este Watch 3. E já agora encontra links para todos eles aqui embaixo na descrição deste vídeo. Só tem a clicar em mostrar mais e depois ter atenção aos descontos, direi eu. E pronto, esta foi mais uma edição do Isto é Ligado. Foi hoje que por aqui se estreou o Harmony OS. Não se esqueça de subscrever o canal e de deixar um gosto neste vídeo. O meu nome é Rui Tucana, espero que esteja tudo bem desse lado. Um grande abraço, até breve. Tchau. Tchau. Tchau.